O que? Cadê a galera aí? Cadê todo mundo aí? Vamos chegando aí, vamos chegando aí. Daqui a pouco, nove e meia, tem a última palavra aqui no Fox Sports. Cadê todo mundo aí? Cadê a rapaziada aí? Vamos chegando aí. Segundo o Mano e o Pascoal, São Paulo e Inter, dois belos times, jogando um futebol muito bonito, mas estão dando azar só. Os caras gostam do time que está caindo. O time que está caindo, eles falam que estão jogando bem. Cadê todo mundo aí, porra? Alô? Aê, vamos chegando aí, vamos chegando. Alguém vai fazer a última palavra hoje? Simão. É, o cara chega com informação, fica ligado, fica ligado na última palavra, tu vai saber onde é que anda o Dunga. O Simão, onde anda quem? Dunga. Dunga vai para a China. Vai para o Beijing. A informação na UP. Fica preta a atenção, Tini. Mas quem? O que queres? O que queres? Quem se importa onde está o Dunga? Mas essa é a informação do Simão. Simão, vem cá, vem cá, vem cá. Simão, quem se importa com isso? Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos, Carlos. O Té de Seleção Brasileira até ontem. Carlinhos. Saiu um gaúcho, entrou outro gaúcho. Deixa eu falar um negócio para você. Quantos dias Deus fez o mundo? Fala aí, quantos dias Deus fez o mundo? Seis. A pergunta é assim, em quantos dias Deus fez o mundo? Seis dias. E quantos dias ele gastou no Rio Grande do Sul? Cinco. E não deu jeito. Simão, vem cá, vem cá. Como é? Como você sente... Você vê como deu trabalho. Simão, como você sente sendo uma pessoa tão querida? Com todos os monstros. É, isso aí vem de berço. Caráter, personalidade, honestidade. Então, graças a Deus, bem criado. Família de professor. Então, estamos aí na luta. O Rogério Romero está falando que o Inter já caiu. Você concorda? O Inter está fazendo de tudo para cair. Vai cair? Ainda mais essa SWAT que assumiu lá. Querem que o Inter caia. A SWAT. O que é a SWAT? A SWAT foi o que o Fernando Carvalho falou. Ele, Cipinheiro, Drummond, Píferra. Essa companhia toda lá. O Inter está fazendo de tudo. Esse grande clube que é um internacional. Uma grande instituição e o Inter está fazendo de tudo para ir para a segunda divisão. Quantos times grandes vão cair, sua mãe? Eu acho que cai um. Eu acho que cai um. E a chance do Internacional cair é grande. Não é pequena, não. Eu acho que o Cruzeiro consegue escapar o Internacional do difícil. Olha aí, Simão. Simão. O Regis, Priscila, Dias Lopes. Você é o melhor árbitro que ele viu apitar. Olha aqui. O Cláudio Murilo de Paula. Simão é mito. Olha aqui. Vocês sabem das coisas, hein? Simão, grande árbitro. Olha aí. Ô, rapaz. É um abração. Eles sabem das coisas. Estão ligados aí no Fox Sports. É verdade. Eu te mostro. Estamos juntos. Ah. O que é que é isso, pessoal? Não, esse é o FaceTime. O Simão realmente é uma figuraça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, nove e meia tem o AUP, hein? Todo mundo ligado aí no AUP. Estamos andando. Cadê todo mundo? Cadê? 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 Cadê todo mundo? Come on, everybody. Cadê todo mundo? Rapaz, cadê a galera aí? Ó, Rose. Rose! Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi, gente. Aqui, no momento, encontramos o PVC. PVC, nove e meia tem a UP, hein? Vamos arrebentar hoje. É, eu discordo. Eu discordo de você, Benja. Olha aqui a DBV. Antes do AUP, nove horas, estou eu no ar. Fala um pouco do programa novo hoje. Programa novo é o tabelão. Vamos mostrar os principais lances da rodada do brasileiro. O que é que muda na tabela, claro, depois dos jogos, o resultado. E um pouco de futebol europeu também, pra você que perdeu alguma coisa aí no final de semana. Que é muito futebol, né, Benja? Quem vai ser campeão brasileiro de DBV? Eu tô sentindo um cheirinho, hein? Sei não. Quantos times grandes vão cair, DBV? Grandes? Um. Um só? Um só. Qual? Eu não sei. O PVC, o Lisandro Moura falou, Os palmeirense estão preocupados. O Palmeiras é líder. O Palmeiras é líder, mas tem uma tabela teoricamente mais simples nas próximas quatro rodadas. Mas não que sejam jogos fáceis. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o São Paulo no Morumbi. É um jogo difícil hoje? Pela cara do São Paulo, não é. E o Flamengo tá com uma disposição, uma volúpia, uma ânsia de ser campeão brasileiro que, de fato, impressiona. O Flamengo pode ser... O campeão brasileiro vai ser um dos três. Ou vai ser o Palmeiras, ou vai ser o Flamengo, ou o Atlético, que também venceu o Internacional. E o Atlético tem dois confrontos, hein? Dois confrontos diretos. O Atlético pega o Palmeiras... É isso. Os dois são no orto? Os dois são no orto. E é isso que deixa o Atlético na briga. O Atlético precisa fazer, nas próximas cinco rodadas, mais pontos, pelo menos dois a mais, do que Flamengo e Palmeiras, pra chegar nos confrontos diretos com chance de ganhar o título. O Thiago Borda tá perguntando pra você, o São Paulo cai? Não. Você tem certeza? O São Paulo vai morar em décimo segundo, décimo terceiro lugar. O Diego Santos tá falando pra você, o time de São Paulo é uma vergonha. O time vai completar cinco anos sem título nenhum. É a maior sequência sem títulos desde 1970. Desse ponto de vista é uma vergonha. O Rogério Romero, os torcedores do Galo, estão tudo perguntando aqui, ó. Obrigado, Ari Ferreira. Os caras estão tudo perguntando. Ó, Vinícius Oliveira, o Inter cai? Eu acho que vão cair Vitória e Figueirense. Eu respondo o que eu falei há dois meses atrás. O Inter vai cair. Não tem jeito. O Botafogo é cair. De novo? Você disse. Eu já falei que eu errei. Você só vê que eu erro, né? É, DBV. É, DBV. Só que eu erro. Não, tô protegendo os cariocas. Cariocas. O DBV, o Inter vai cair? Para de fazer média. O Inter vai cair? Eu posso responder, eu tô maquiando. Agora pode. Não, tô maquiando. Vem, Cláudio. Então, galera, nove e meia tem a UP. Ó lá. Galera já se preparando aí. Nove e meia. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Cara, o time do Inter é horroroso. A única partida que o Inter ganhou foi contra o Santos. E o Inter ganhou porque teve aquela expulsão do Lucas Lima. O time é horrível. Horrível. Não vai escapar. Não vai escapar. Ó. Mas aí. Eu quero saber o seguinte. Todo mundo vai assistir hoje o AUP ou não? Vamos ver a galera aqui. Ó, Jefferson. Eu não vi a falha do Dennis, não, cara. Já vou pentear, lindo. Eduardo, já vou. Não maquiei ainda. Tô com a roupa aí, ó. Daqui a pouco eu vou. Pô, Carlos Eduardo. Eu tava chegando no Rio agora, velho. Cheguei no São Paulo agora. Vamos até 11 e meia ou 11 horas? 11 e meia. 11 e meia. Roubaram. É. O gol do Fluminense tava impedido mesmo. Tava impedido. Tava impedido. Ô, Pedro Henrique. Esse negócio do Cuca, cara. Pode falar, meu. O cara é primeiro lugar do campeonato. O Palmeiras tá fazendo um baita campeonato. Tá com chance de ganhar. Os caras vão pesar na do Cuca. Pesar o quê, cara? Tem que pesar dos treinadores que estão lá embaixo pra cair. Não do treinador que tá lá em cima, pô. Pergunta pro torcedor do Palmeiras se os caras não estão contentes com o trabalho do Cuca. Lógico que estão, porra. Aquele gol do Mina, teve cinco toques na bola, pô. Os caras vão zoar o Cuca. Pela de brincadeira. Entendeu? Então... Não sei por que essa pegação de pé no Cuca. Não tô entendendo, não. Não tô entendendo, não. O que foi, Gustavo Pavão? Confirma o quê? Roberto Oliveira tem total chance. A virada do Flamengo hoje foi foda, cara. Foda. O Flamengo tava ficando quatro pontos atrás do... Do Palmeiras, cara. Que loucura. Aí, Flamarion, um abraço pra Salto aí. É nóis. Pô, Regis, Priscila, Dias Robson. Esse Mina é bom jogador, cara. Tá fazendo gol e faz gol decisivo. Bom, rapaziada, deixa eu ver o coração. Oito e trinta e cinco. Eu vou ter que me trocar. Gente, repito. Eu não tô entendendo por que essa pegação no pé do Cuca. Não tô. O Cuca. O Palmeiras tá jogando bola. O Palmeiras tem primeiro lugar no campeonato. Vamos pegar no pé do Cuca pra que? Eu não tô entendendo, cara. Juro? Eu não tô entendendo. Jaira, o Galo, pô. O Galo tá chegando. E o Galo é o seguinte. O Galo não tá morto. Porque o Galo tem dois jogos. Contra Palmeiras e Flamengo no orto, hein? O Galo pode tirar a diferença aí, hein, meu? Não vamos dar o Galo morto não, que só é Palmeiras e Flamengo na briga. Porque não é, não. Marcelo Landim. Cara, eu não teria trazido o Ricardo Gomes, não. Mas já que trouxeram, agora termina o campeonato, né? Aí, César Rogensky, Londrina é nós. Vilaema, Eduardo Menezes, nós. O Ricardo Carlotto, Guns N' Roses, eu não vou, mas nem de graça. É uma das bandas mais chatas que eu já ouvi na minha vida. É horroroso o Guns N' Roses. Aí, ô Gustavo Pavão. Vou te bloquear. Pronto, bloqueei o Gustavo Pavão. Não vai mais me encher o saco com essas bavaquinhas. Ô Cid Rodilha, eu também acho, cara. Não dá pra descartar o Galo, não, cara. Ô Paulo Esteves, o Galo não era, não. Obrigado, Regis. Valeu, irmão. Ô Marco Rubem. Eu acho que ele não vem, não, viu? Não sei, não. Acho que não é ele, não. Nice. Ô André Luiz, Slash, velho. Bom. Bom o Jimmy Page. Bom o Steve Morse. Bom o Satriani. Bom é o Randy Rose. Slash é... Iron na veia sempre. Up the irons. Rapaziada, agora eu preciso ir. Porque vamos trocar de roupa, dar um tapa aqui na... Olha, ó. Dar um tapa na juba. Nove e meia, esperando todo mundo no AUP, hein? Hoje tem PVC, Edmundo, Fábio Sormani, Carlos Eugênio Simo, Timasso. Timasso, tá bom? Valeu, rapaziada. Valeu, Danilo Corrêa. É nóis, irmão. Show. Wow. Wow.